Olá gente querida, feliz ano novo para todos vocês, que Deus os abençoe. Estou aqui no coração da cidade de Azuí, que é ao lado de uma fonte muito próxima da estação principal, muito próxima da Barroco Strassi, meditando e revendo alguns conceitos, alguns princípios. E hoje é 1º de janeiro de 2024, e despertamos com a notícia de que no Japão houve um grande terremoto. Todas as vezes que ocorrem terremotos, ou como estão dizendo agora nesses dias aí da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com um futuro incerto para ambos os países, um futuro incerto para a Europa, Israel continua lutando contra o Hamas, na Franja de Gaza, o mundo não está em paz, estamos vivendo tempos de guerra, tempos de terremotos, tempos de maremotos, tempos de catástrofes ambientais, catástrofes humanitárias, definitivamente o mundo não está em paz. Mas, lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24, você e eu vamos encontrar a frase do Senhor Jesus relativas a estas situações, e na qual Ele expressa e diz, Ele afirma ser princípio das dores. que nós estaremos vivendo, estamos vivendo o princípio das dores. Se você é cristão, evangelho católico, reformado, ortodoxo, não importa o seu seguimento, você e eu temos algo em comum, a certeza de que estamos vivendo o fim dos dias, o fim dos tempos, o Senhor Jesus está voltando, mas antes que isso aconteça, é necessário viver o princípio das dores. Ali escrito em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 4, diz assim o Senhor Jesus, E ele lhe respondeu, veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e ainda andarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras, veja, não vos assusteis. Olha aqui a mensagem, olha aqui a promessa, olha aqui a direção que o Senhor nos dá, não vos assusteis. Irmãos, nós estamos vivendo o princípio das dores, ainda não é a chegada, a grande tribulação, ainda não é o fim, mas estamos vivendo os sinais do retorno do Senhor Jesus, os sinais do fim dos tempos, mas o Senhor Jesus diz, não vos assusteis, porque assim deve acontecer, assim está marcado para acontecer, nós não poderemos evitar, muitos surgirão dizendo que são Cristo, ou seja, muitos surgirão dizendo, eu tenho a solução, esta é a solução, mas enganarão a muitos, nós não temos a solução. Nós precisamos nos orientar, nos guiar pelo Espírito Santo, para passar por todas essas dores, esses princípios das dores, focados no Senhor Jesus, e aqueles que estão firmados, focados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, com certeza passarão por essas dores, e não terão medo, porque estarão seguros nas mãos do Senhor. Em 2024, independente de como seja o ano, você e eu possamos ser achados dentro do favor de Deus, guiados pelo Espírito Santo, livres de todo o mal, que eu oro ao Senhor para que você e sua família, possa ter um ano cheio das bênçãos do Senhor, possa ter um ano cheio de grandes e bons resultados, boas notícias, ouro, faço votos para que você tenha um encontro com o Senhor Jesus, de forma nova, de forma fresca e de forma poderosa. Que Deus te abençoe. Feliz 2024. Graças e paz.